Exclusivo pra gente, amado. Olá, falar do meu amigo Irias Wagner é muito fácil. Esse cara é um cara maravilhoso como ser humano, talentosíssimo, cantando, compondo. Já gravei duas músicas dele maravilhosas. Uma honra estar falando de você, meu amigo. Que você continue cheio de inspirações, continue esse cara maravilhoso que eu conheci. É uma das pessoas raras, um ser humano raro que eu conheci. Meu amigo, um abraço pra você e sucesso cada vez mais, tá bom? Um abraço.